Música Dark Souls 2 só no arco Pois é, aparentemente eu virei um masoquista e tô adorando fazer esses desafios Então bora pra mais um, quer dizer, a Dark Souls 2 somente no arco Em questão de regra eu não inventei muito Mas vai ser aquele bagulhinho básico de sempre Vai tá liberado eu poder usar exploit contra alguns bosses Como por exemplo o Dragon Rider que dá pra só derrubar ele da ponte E eu fiz uma pequena alteração na regra dessa vez Da outra vez eu disse que eu tava proibido de invocar fantasmas em qualquer situação E nessa daqui eu mudei pra eu estar proibido de invocar fantasmas Contra somente os bosses Então se eu tiver com dificuldade de limpar uma área por falta de flash e etc Eu tô super liberado pra invocar alguém pra me ajudar Na realidade até agora eu só fiz isso uma vez Eu digo até agora porque eu tô fazendo sim live E enquanto eu tô editando isso daqui eu ainda não fiz a DLC Mas eu não sei se eu vou fazer isso de novo Então é bom eu já deixar isso daqui esclarecido Como o mais óbvio de todos eu só vou poder usar arco e flasher Mas eu também posso ir na mão nua se for pra quebrar algum lugar que não dá pra quebrar quark e flecha Tirando esses casos específicos de quebrar alguma coisa O resto tudo eu vou na flechada Bom mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo Começando já com a criação de personagem Porque vai ser muito importante dessa vez A gente vai ter que escolher a classe Bandoleiro Mas antes de tudo vai lá e coloca o nomezinho do seu personagem Eu obviamente fui fazer uma piada muito ruim e coloquei Robin Hood Me desculpe Depois disso eu obviamente fiquei muito tempo tentando fazer o Robin Hood Claramente eu falhei miseravelmente no processo Porque o único Robin Hood que eu conheço é o do Shrek Mas enfim você tem que escolher a classe Bandoleiro Porque ela é a única que começa com arco e flecha Mas depois disso já ignora o tutorial e já corre direto pra Majula E como um todo ser humano decente Chega lá e sai rapelando tudo que tiver pelo caminho Tudo E também passa no cara que vende armadura porque tem uma armadura que fica muito legal com arqueiro Mas vai lá e pega aqueles bagulho básico de sempre Sendo deles o mais importante é aquele Estus que você pega derrubando a pedra dentro do poço Depois disso como qualquer ser humano comum que já jogou Dark Souls 2 472 vezes Talvez isso não seja uma boa definição de pessoa comum Eu comecei indo matar o Dragon Rider Afinal de contas dá pra só tipo derrubar ali da ponte e acabou O único problema é que eu não sabia fazer isso de início Então ficou bem engraçado tentando várias vezes até conseguir Nossa eu não mato ele nunca com 23 flechas Eu consigo tentar derrubar ele de novo? Tentar Cai, 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 cai Cai, 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 cai Ai! Ó Alguém caiu Vamos lá, vamos lá Agora eu consigo Quando ele pisar Aí Agora a gente corre pra cá Bem depois de ter eliminado o Dragon Rider A minha próxima ideia já era tentar derrubar a Alice aqui de cima O único problema é que por algum motivo a habilidade especial do arco é dar um Parry Alguém me fala em que momento eu vou dar um parry com o arco Faria muito mais sentido eu dar um chute pra afastar o cara de mim pra me usar o arco Mas não Você consegue dar um parry com o arco Enfim por conta disso eu acabei desistindo de fazer isso agora Porque se fosse pra tentar matar ela na flechada eu com certeza não conseguiria Então eu voltei pra Majula e comecei a gastar os pontinhos que eu peguei Aumenta um pouquinho da destreza mas coloca principalmente na sua resistência Porque por algum motivo eu começo com 2 de resistência Eu não lembro se era 2 mas eu lembro que era muito baixa a quantidade de resistência Bom depois disso eu segui o jogo da forma mais padrão possível Que é começando aí pra Floresta dos Gigantes A única coisa que eu falo pra você tomar cuidado caso queira fazer esse desafio É não gastar suas flechas e guardar mil almas Porque você vai ter que sair basicamente rushando até a vendedora Pra poder comprar a chave do ferreiro Afinal de contas ela não vende flecha mas o ferreiro sim Mas depois que você pega algumas flechas com o ferreiro Você pode voltar a seguir o jogo padrão Daqui pra frente do jogo eu finalmente vou botar a minha roupinha Exatamente eu jogo Fashion Souls como descobriu E bora pro próximo boss que é o Last Giant Vocês sonham que eu vou fazer uma edit bonitinha pra um boss tão deplorável Como esperado a parte mais difícil dessa luta foi a minha paciência Porque claramente eu tava dando um dano baixíssimo E vamos admitir que já era meio que esperado Mas sobre a luta em si não tem muito o que falar cara É o Last Giant É um tanto quanto triste saber que é seu primeiro boss que você enfrenta no jogo inteiro Porque ele é muito decepcionante cara É uma luta que não dá nem gosto de fazer Ele não é nem difícil e nem a arena que você luta contra ele é bonita Os movimentos dele é literalmente balançar os braços Então eu não consigo gostar desse boss de jeito nenhum Como esperado eu passei dele de primeira Claro que demorou um tantinho porque eu tava dando 20 de dano por flechada E eu quase acabei ficando sem flechas Morto E eu não tava nem precisando Ai meu Deus eu tinha esquecido que você vinha depois Mas pelo menos depois da gente derrotar o Last Giant A gente finalmente vai poder ir atrás do item mais essencial pra essa build inteira Que é o chapéuzinho de arqueiro É isso Bom depois daí eu fiquei um tanto quanto em dúvida pra onde eu iria Acabei decidindo tentar tirar aquele famoso x1 com o Persuor E quando eu fui ver o meu dano eu simplesmente disse Não Não Só Não Então eu decidi ir pelo outro lado que é seguindo pelo canto do Dragon Rider mesmo Talvez eu acabe tendo um pouco mais de chance contra a sentinela flexível Então já sabe como é que é né Tem que passar correndo entre os bichos porque eu tô no arco e flash e não dá pra matar todo mundo Chega lá no final pra tocar um negócio pra chamar o barco E depois cair no x1 contra o bicho E cara por incrível que pareça eu acabei ficando muito impressionado com esse boss Não necessariamente pela luta em si que teve alguma coisa muito diferente e tal Mas sim pelo fato dessa luta geralmente durar pouquíssimo tempo Eu nunca tinha prestado tanta atenção em tanta coisa Como por exemplo como o design desse bicho é muito da hora Vocês já perceberam que na verdade ele não tá usando um capacete Ele tá usando sim um tipo de coleira E que bem no topo da cabeça dele dá pra ver que ele é um lagarto Eu nunca tinha percebido isso cara Isso é muito maneiro Fez o design do bicho sair de um 6 barra 10 pra um 8 barra 10 pra mim Sem contar que por conta do meu dano tá muito baixo Foi a primeira vez que eu experimentei uma das mecânicas únicas de Dark Souls 2 E se você demorar muito pra matar esse bicho A água vai subindo dentro do barco E uma hora você começa a se mexer muito lento Claro que não atarpalha muito Você consegue dar rolling super suave Mas eu sempre acho muito da hora o fato de ter essa mecânica Ah velho isso não pegou Esse boss não é chato O problema é que eu não tenho dano pra matar ele Esse que é o problema Ele não é difícil É que falta dano Qual o melhor filme da Barbie? É... Ai... Droga É casa da diamante eu acho Morreu? Não 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 Falta o mundo fechado Ai Ai Mas finalmente depois da sentinela flexível ter sido derrotada Puxa o barquinho pra ele te levar pra Bastilha Perdida E finalmente agora acabou o sofrimento Porque agora é só falar com o ferreiro dessa área que ele vai vender o arco longo Ah Tem que dar a Amber pra ele vender as coisas pra gente né Eu vou chorar Pois é O único caminho que eu posso fazer agora é indo pelo Persuor Então o que deu pra fazer por agora foi botar meu arco curto o mais alto possível E tentar cair no pau com o perseguidor Meu amigo Eu não pensei que eu morreria tantas vezes pra esse bicho Papo 10 Eu acho que eu fiquei uma hora, uma hora e meia só pra tentar matar ele E olha que geralmente eu passo dele de primeira Eu real acho que eu sofri muito mais do que eu deveria sofrer Fiquei até um pouco tentado em roubar um pouquinho nessa luta Afinal de contas a crossbow é quase um arco E aquelas crossbow gigante ali ia me ajudar muito Mas não Eu decidi manter minha honra e matar o bicho no arco e flecha mesmo E por mais absurdo que pareça foi essa primeira vez Que eu descobri que o Persuor entra em fase 2 Eu real não sabia disso Eu não fazia a menor ideia que se ele te acertasse um agarrão O bicho simplesmente encapetava velho O que? O que? Desde quando que ele faz isso cara? Inclusive eu morri na vez que ele conseguiu me acertar o agarrão Mas logo depois eu consegui matar ele Com dificuldade? Óbvio Mas agora finalmente vamos poder ir para a Bastilha Perdida pelo lado certo E finalmente pegar o Braseiro pro Ferreiro falar conosco Também já aproveitei pra upar o máximo que eu conseguia upar E finalmente agora nós estamos armados e preparados pra ter depressão Afinal de conto o nosso próximo boss já é logo aqui do lado Que são as sentinelas da ruína Ai velho, por que que eu fui inventar de fazer essas coisas? E meu amigo eu vou admitir que nesse boss aqui eu fiquei enrolando horrores Ele não foi um boss onde eu apanhei tanto quanto eu pensei que eu ia apanhar Mas meu amigo O que que a pressão psicológica faz com o ser humano é de impressionar Porque eu não estava nervosinho de ter que enfrentar esse boss Eu estava me borrando nas calças Então nesse momento basicamente saí só pra me preparar Fui pegar os Essos que dava pra eu pegar Peguei as Titanita que eu conseguia pegar E se eu não me engano eu também peguei um anel clorante pra enfrentar esses bichos Mas depois disso eu finalmente fui enfrentar eles Meu amigo vou te dizer que foi uma experiência um tanto quanto interessante Porque eu acabei descobrindo algo muito interessante sobre esse boss Se você ficar em cima da primeira área Os outros dois bosses não chegam pra te atrapalhar Então ficou muito suave matar o primeiro E os outros dois foram meio que relativamente fáceis por causa disso também Porque eu conseguia atirar à distância Uma coisa que claramente eu não conseguia quando eu estava com a espada E eles acabavam fazendo um sanduíche comigo Claro que não querendo desmerecer o boss porque foi bem desafiador Mano eu não sei por que motivo mas o arco gasta muita estamina Não faz sentido a quantidade surreal de estamina que o arco gasta Eu primeiro Agora os outros vão vir Vou colocar naquele ali primeiro quem chega primeiro Será que se eu enfrentasse olha aqui em cima Ai Acabei de ter a minha pergunta respondida Meu amigo minha pergunta foi respondida muito rápido Muito mais do que eu queria Meu Deus os dois ao mesmo tempo Mano esse pulo não faz sentido O cara fica dois segundos no ar e já cai velho Dois Dois Para Para Eu tenho família Eu tenho família Eu tenho filho pra criar velho Mentira eu não tenho filho não Ai Mas eu Para Dois segundinho Por favor Por favor Eu tenho filho Morri Esse Deus é bom demais Vai essa daqui É a run rapaziada É a run Aqui já era rapaziada Aqui vocês podem relaxar tá rapaziada Aqui você não precisa falar mais nada Aqui já era Aqui não morro não É isso Depois das sentinelas das ruínas eu não pensei nem duas vezes e fui direto contra a pecadora perdida Essa luta aqui pra ser sincero não teve nada muito interessante Eu acho que dos bosses principais ela é a segunda mais fácil perdendo somente pro podrão Eu gosto muito da ideia de como ela funciona e pra quem não tá ligado ela é um boss cego que fica numa arena escura E se você não for nos cantos da arena pra acender as luzes o seu range de marcar o inimigo fica mais limitado É uma mecanicazinha legal que fez uma diferença boa nessa luta Afinal de contas eu tava no arco e flash Então ter o range diminuído acaba deixando o negócio ainda mais interessante Mas cara ela é só uma pessoa com uma espada Ou seja não tem nada de muito interessante nela sabe E como eu disse ela é muito fácil então eu passei dela de primeira Nem tem muita coisa pra me mostrar sobre a luta dela Porque foi tão fácil que eu acho que nem tem algo tão interessante pra mostrar Realmente foi engraçado talvez algumas partes porque ela se mexe muito rápido Mas tirando isso foi só mais uma luta comum Ai Sou eu Sou eu Eu tenho família Mas depois dela derrotada acende uma das fogueiras primordiais e bora voltar pra seguir outro caminho Então já vamos seguir direto pra amada freja do duque Mas dentro dela a gente tem que passar por dois boss meio michuruca Então bora lá né fazer o que Bem o primeiro boss que eu vou ser obrigado a enfrentar vai ser a Nakja Que é a filha da freja Pelo menos eu acho Não sei a Lorde Dark Souls 2 Na minha cabeça ela era uma prima distante da Quileg Bem a Nakja foi até um pouco mais difícil que a pecadora perdida Mas principalmente por causa do dano Eu até que tava dando um dano ok Mas eu sinto que tava fraco ainda E como ela é um boss que ataca tanto de perto quanto de longe Essa luta acabou sendo um tanto quanto interessante Eu acabei passando dela de primeira porque a maioria dos bosses desse jogo na verdade são relativamente fáceis E antes que eu me esqueça eu quero dar uma diquinha pra vocês aí Quando ela entra dentro da terra tem um lugarzinho de pedra que você pode ficar em cima Ela não consegue te atacar se tu ficar naquele lugarzinho Ela é muito fácil Morrer pra ela real ficou triste Ela é um boss muito fácil Meu Que isso É que essa agressividade toda É uma fight diferentona Eu nunca lutei com ela a distância assim Interessante Aí pra quem tava apanhando pra ser mulher é só ficar aqui Se você ficar aqui nessa área que eu tô agora E ela tiver embaixo da terra ela não consegue chegar em você Morreu Essa daqui não tem nem como Morrer velho É muito fácil Depois disso eu só continuei o jogo normal Até que eu cheguei naquele próximo boss Que é aquela seita de esqueleto que todo mundo esquece que é um boss Porque normalmente você chega aí e dá tipo dois hits em cada um e acabou Só que no meu caso por incrível que pareça foi um dos bosses mais difíceis até agora Pelo simples fato que meu arco e flecha não deve ficar nos bichos Mas principalmente por conta da quantidade Afinal de contas por causa de eu estar com arco e flecha eu não conseguiria bater em área Então eu tive que matar bichinho por bichinho E isso foi muito mais desafiador do que matar só a Nakja E foi daí pra frente que eu notei que a maioria dos bosses que se tratava de quantidade Iam ser muito mais difícil que os de qualidade Tanto que eu nem tentei cair no pau com as gárgulas depois Amada Freja do Duque Meu amigo eu diria que desses quatro bosses iniciais E essa daqui foi a que eu mais sofri A nossa querida Freja foi um desafio em tanto Agora que eu fico parando e pensando Eu noto como cada boss desse jogo tenta ter algum tipo de mecânica diferente Como por exemplo a sentinela flexível com o negócio da água subir Ou a pecadora perdida Que como eu dito anteriormente consegue diminuir o teu range de marcação E obviamente a nossa querida Freja não é diferente Ela tem uma mecânica onde você tem que segurar uma tocha numa mão Pra afastar as aranhas amigas dela Só que eu estou com um arco E o arco precisa de duas mãos Então foi um belíssimo de um desafio tentar matar ela assim Porque eu não tinha que me preocupar só com o dano dela Mas na realidade o que eu mais precisava me preocupar Era com o dano das aranhinhas que ficavam com ela Porque toda vez que eu ia dar uma flechada Alguma conseguia me bater Isso acabou criando um desafio muito legal Porque a brecha pra bater nela era muito baixa E eu admito que pra ela eu morri algumas vezes Também foi aqui a única vez que eu invoquei um NPC pra me ajudar Porque eu não conseguiria passar se ele não matasse as aranhas que ficavam lá embaixo Mas logo depois eu esperava ele morrer pra poder entrar na arena A luta contra ela não tem muito segredo é ficar brincando de peão da casa própria E fica girando pra acertar uma cabeça por vez Realmente foi um boss onde eu fiquei minimamente animado de estar enfrentando ele Apesar que na gameplay talvez eu estava meio cansado Porque era quase meia noite e eu estava macetando esse bicho na porrada Eu queria poder usar uma tocha Mas eu não posso Porque senão eu largo o arco O jogo eu não pensou em quem usaria arco Ninguém é louco da cabeça que nem Meu Deus do céu Mas depois de um tempo elas só começam a me combar num nível absurdo Nossa, mas eu apanhei feiaço Que isso Bebe Sai Lula, eu não consigo, eu não consigo Olha isso Eu não consigo me curar Elas não saem Elas não me dão paz, não me dão tempo Aí foi Agora que mais um dos bosses foi derrotado Já vamos rushar direto pro próximo Que no caso dessa vez vai ser o Old Iron King Mas pra gente poder chegar nesse cara a gente vai ter que passar pelo maior desafios do jogo inteiro Que no caso dessa mulher aí Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos tentando matar ela Porque eu simplesmente não tenho dano pra dar e cá nela E toda vez que ela chegava na metade da vida ela se curava Então eu fiquei muito tempo tentando matar ela na flechada até eu descobrir que não ia dar mesmo Então a próxima tentativa foi tentar derrubar ela do penhasco Bom, depois de passar por essa depressão Finalmente a gente pode pegar a chave e avançar no jogo E agora no caso indo pros Lordes Esqueletos Como eu já tinha aprendido com a igreja de esqueletos lá atrás Eu já sabia que eu não podia sair vacilando que nem eu fiz a outra vez Então dessa vez eu joguei com um pouquinho mais de precaução E eu usei uma tática que eu nunca tinha usado antes Que foi deixar todos eles muito low pra depois matar o primeiro Afinal de contas pra quem não tá ligado Sempre que você derrota um dos Lordes Esqueletos Eles simplesmente invocam um exército de esqueletos Então eu decidi derrubar um por um E ir diminuindo a quantidade de esqueletos aos pouquinhos Ao invés de matar os três direto e ter que enfrentar aquele exército de uma vez Porque como dito anteriormente meu dano é muito baixo e eu não dou dano em área Mas por conta disso essa luta acabou sendo super tranquila Eu derrotei ele muito suave Foi só uma lutinha que exigia um pouco mais de paciência do que o comum Mas agora finalmente vamos ir pra pior área do jogo Cara o que a From Software tem com veneno Que tem que ter sempre uma área de veneno no jogo dela Mas por mais incrível que pareça nessa build O lugar mais insuportável de todos ficou super tolerável Porque querendo ou não a parte mais ruim desse lugar São aquelas piromantes que ficam tacando fogo Só que como eu tava com arco e flecha elas só não me acertavam Então eu consegui passar super suave o caminho inteiro E cheguei lá no Jabá E a luta do Jabá foi só eu batendo e ele apanhando Não tem muito o que falar sobre essa luta porque ela é bem chata na real E ele tava tomando muito mais dano que todos os outros bichos até agora Então a luta foi basicamente isso daqui Depois disso a gente segue direto pra Mita Que seria o nosso próximo boss da lista Claro que antes de chegar nela você tem que Tacar fogo num pedaço de ferro Porque faz todo sentido não é mesmo? Afinal de contas quem não pensaria Pô eu vou naquele cantinho do mapa que não tem nada Tacar fogo num pedaço de ferro pro veneno parar de sair Faz todo sentido Aí velho Dark Souls 2 tem tanta coisa que legal Mas tem tanta coisa que estraga o jogo Enfim bora continuar Como sempre a luta da Mita é extremamente desinteressante Ela é um boss muito legal Adoro o design dela Mas vamos dizer que é bem genérico né E ela em nada é a mesma coisa Eu só morri uma vez pra ela Porque eu fui burro Por mais nenhum outro motivo Mas pelo menos foi engraçado quando eu tava matando ela Porque antes de lutar com ela Fui comprar a joia da vida Daí aconteciam umas coisas magníficas Tenho que comprar pedra porque acabou Esta frase é maravilhosa viu gente Digam perto de um pai de vocês Pega o celular assim Finge que tá falando com alguém e fala Oh tô tendo que comprar pedra porque acabou aqui velho E vejo o que acontece É muito interessante Assim pedra é muito ruim velho Ah meu deus Nossa eu vou começar a chamar isso de joia velho Não dá Porque a chamada de pedra é meio bad velho Preda de que? É pedra do jogo tá ligado Eu compro uma pedrinha que recupera a vida Só que ficou muito estranho Porque eu falei Que fora de contexto Parece que eu tô falando outra coisa cara Sabe pedra é muito bom Concordo Adoro me curar A pedra recupera minhas energias velho Eu adoro como o jogo claramente rouba pros bosses Mas ele nem tenta esconder que ele tá roubando pro boss Nossa não era nem um pouco pra aquilo ter pegado em mim velho Que era né Que o pai passou Pronto Agora a gente vai pro Old Iron King E antes que me enchem o saco sim Eu arreguei pro Demônio da Fornalha Porque impressionantemente Eu domino os danos nele Do que no próprio Old Iron King Então eu decidi ruxar direto pra ele E deixei o Demônio da Fornalha pra trás E como sempre O verdadeiro desafio desse boss Não é o boss em si E sim a arena dele Porque o moveset dele é Bater o braço e tacar fogo É isso Resumir a boss fight pra você Só que meu amiguinho Como essa arena dele é uma desgraça Você vive morrendo de queda Ou porque você fica preso num canto Tanto que eu cheguei a curingar por causa disso Mas eu acho que na terceira tentativa Eu já consegui matar ele Porque a única vantagem de tá com essa build de arco e flecha É que eu não preciso esperar ele dar um ataque com o braço Pra poder bater nele Eu posso só bater direto na cabeça dando tiro de longe Meu amigo Mas aí Foi Nossa Duas vezes Ó Ai Ai meu Deus Eu rolei pra dentro do ataque Eu fui burro Meu Quase pegou em mim Nossa quase que ele me joga no buraco Tá Tá bom Gente eu vou concentrar aqui tá Eu quero passar esse boss Não quero sofrer pra esse boss aqui não Ah Ai que jeito Nossa cara Eu vou começar com isso Sério É o que isso pegou Tá Aqui não pega né Mano Ah ele virou a carinha velho A musiquinha Combina super pô Não tinha música melhor pra tocar agora Essa musiquinha combinou super com esse boss velho Morreu Combina muito essa música né cara Tem como não Eu real achei muito engraçadinha a musiquinha tocando de fundo Enquanto eu mato o demônio Mas agora que já derrotamos mais um dos bosses principais Já bora direto pro podrão A única coisa que eu fiz antes de ir nele É passar naquele sif depois da fama Porque eu precisava comprar um anelzinho pra não tomar dano de queda Meu amigo eu tenho muito ódio desse cachorro Mas muito mesmo Porque ele é muito bugado cara Não tem como eu não tanco esse bicho Sério o moveset dele é muito estranho Eu nunca consigo me acostumar com ele Mas querendo ou não ele ainda é um boss bem tranquilo Mas eu só fiquei muito bravo mesmo Porque ele é muito bugado Bom agora que já comprou o anelzinho Já pode cair direto no poço E bora continuar E se eu não me engano eu não tenho nenhum boss até chegar nele Ah não pera Tem o melhor boss do jogo Como é que eu fui esquecer Simplesmente tem que passar pelo rato de moicano Por mais incrível que pareça esse boss aqui foi muito tranquilo Bem mais tranquilo que a maioria dos bosses que focavam em quantidade Mas é porque esse daqui eu já lutei contra ele várias vezes E eu já sei até onde vai spawnar o rato de moicano Então foi super tranquilo A única coisa que eu tive que tomar mais cuidado dessa vez Era jogar com um pouco mais de paciência Porque querendo ou não esses bichos ainda dão um daninho bem da hora E eles também conseguem dar maldição se eu não me engano Então tem a chance deles te darem hit kill Mas como dito foi super tranquilo Eu não passei por nenhuma dificuldade E já fui direto pro podrão Claro que antes de chegar nele tem que passar por aquela área desgraçada Onde tá tudo escuro Por sorte eu já joguei tanto esse jogo que eu sei o caminho de core Mas agora bora continuar pro apodrecido E eu acho incrível que essas introduções que eu faço Deixa o boss 10 vezes mais legal Nosso querido podrão Ou como eu gosto de chamar saco de pancadas É o último boss dos bosses principais que a gente precisa derrubar Porque depois dele a gente finalmente pode entrar no castelo Dranglek E poder avançar pro late game do jogo Pena que ele é um lixo Sem meme nenhum cara Eu fico entristecido Com o quão ruim que consegue ser o apodrecido Sem contar que o design dele tinha tudo pra ser um design mais da hora de todos Porque a ideia dele é tipo ser um orpo feito de vários corpos Com uma jaula na cabeça Só que foi feito de um jeito tão merreca E mal feito Que ficou muito estranho cara Realmente Dark Souls 2 é um jogo que se tivesse um remake Ele ia ter tanta coisa que ia deixar esse jogo mil vezes melhor Principalmente esses designs desses bosses Porque se você parar pra pensar Esse boss tem um design que seria muito bom velho Só que ele é muito mal feito A ideia foi muito boa Mas a execução foi horrível E ele também não tem nada muito legal pra falar sobre Os movimentos dele são bem genéricos Ele só balança o braço de um lado pro outro E a luta dele é ridiculamente fácil Tanto que eu acho que eu acabei tomando mais dano pra lava no chão Do que pro boss em si Bem agora depois que eu derrotei ele Eu decidi não continuar o jogo ainda E derrotar alguns bosses opcionais antes de continuar Começando pelo antigo matador de dragões E cara essa daqui é uma luta que eu gosto muito acredita? Ela não tem nada muito especial e nem nada demais Mas eu sempre adoro quando a FunSoftware vai lá e faz uma referência ao jogo anterior Ela acaba estragando a lore do jogo fazendo isso Isso é claro Faz a galera bater a cabeça pra entender como é que o cara que você matou no primeiro jogo tava ali Mas querendo ou não é muito legalzinho sabe Dá uma nostalgia, é um negócio legal assim Mas a luta em si foi super tranquilo Porque o moveset dele é super suave Tanto que o dragão que fica lá no lado de fora foi mais desafiador do que ele E como eu cheguei aqui já um tanto quanto avançado no jogo Foi bem tranquilo de matar ele E o bom é que ele já dá o anel do leão Que querendo ou não pra essa build é um anel muito bom Ah vai dar pra matar de tranquilo Oxe flecha de fogo não pega nele? Às vezes as flechas só pulam pelo bicho velho Só atravessam ele no meio Tem que me curar rapidão cara Tá bem que eu tomei dois Ele é muito fraco pro Ornstein Pronto matei E logo depois dele eu já fui diretíssimo Pra Executor Chariot Outro boss que eu adoro muito Novamente não é um boss difícil Mas eu gosto muito da mecânica desse boss Porque além de ser uma mecânica única que só ele tem É uma mecânica que realmente faz uma grande diferença Porque você é obrigado a correr pela arena inteira pra conseguir derrotar o boss Algo que nenhum outro boss te obriga a fazer Gosto dessa mecânica sabe? Esse jeito diferente de funcionar Mas o boss em si... Ele é meio ruim né? Tanto que futuramente ele acaba virando um mob normal Bom agora que eu já matei os dois Bora continuar pro caçado de Dranglek E aqui a gente vai pegar o nosso último arco que eu vou usar no jogo inteiro Que vai ser o arco do caçador Ele é bem tranquilo de pegar Ele fica num baú super fácil de achar Então eu peguei ele Botei no nível mais alto que eu podia E fui finalmente pro próximo boss que é o Dragon Rider de novo Só que agora são dois deles Cara essa luta aqui é uma tristeza viu? Porque ela é muito fácil e muito chata Sérião velho É um tanto quanto decepcionante ter esses bichos aqui Podiam deixar só a sala vazia que ia ser mais legal Mas pelo menos depois dessa luta A gente tem uma das melhores lutas de Dark Souls 2 E é o Cavaleiro do Espelho E meu amigo essa luta aqui é uma beleza Sem dúvidas alguma eu acho que das lutas do jogo original É a minha luta favorita disparada É muito bonita essa luta cara Mas é muito bonita Você em cima de um castelo com tudo chovendo Aí ele vai lá e puxa um raio pra te atirar Nossa é lindíssimo Pena que a luta em si foi muito mais fácil do que eu esperava O que foi bem estranho na realidade Eu achei que eu morrei umas 4 ou 5 vezes pra ele Mas eu fui lá e passei de primeira Achei que eu ia apanhar muito pra ele Porque o escudo dele funciona como um escudo E então as flechas são paradas quando você atira nele Só que estranhamente foi muito fácil Tipo ridiculamente fácil Mas pelo menos foi engraçadinho Nossa essa luta aqui vai ser impossível Porque o escudo dele funciona como escudo Vocês não viram nada tá? A gente tinha complicado né cara? Aí eu fui criança né? Fui menino Admito fui menino 175 e 154 Fala não muda muito coisa Ai vamos não ir Machucou 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 Não faz de novo por favor Não faz de novo Não faz de novo Não quero que você faça de novo Por favor Eu tenho família Eu tenho filho pra sustentar Mãe pra criar Não pera Mas machucou cara Não faz de novo não por favor Por favor não faz de novo não Não faz de novo não Não faz de novo não Vai pra tu não fazer de novo cara Você é teimoso hein Percebi que você é teimoso Você não gosta de escutar os outros né Você não gosta de escutar o outro né Nossa esse daqui se pegar se machucar viu Oh essa luta é muito bonita cara Na moral Ah ele puxou o escudo cara O cara usa o escudo dele velho Por que que ele tem um escudo Se não é pra deixar guardado velho Quem é que usa o escudo Pô Pô é muito roubado cara Poder usar o escudo dele velho Mano esse cara é muito rápido Vocês viram a velocidade que ele correu pra mim Não 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 Ai vai machucar Machucou Não use escudo como escudo Por favor Morreu Easy Easy peasy Lemon squeezy Vocês se lembram que eu falei Que a área mais insuportável De Dark Souls 2 Era a área do veneno Então Era porque eu tinha esquecido Do santuário de Amanna Cara a quantidade de rage Que eu já dei nesse lugar É indescritível Mas adivinhem A build de arco É muito quebrada nesse lugar Porque eu simplesmente Matei todo mundo a distância Sem ninguém nem conseguir Clicar em mim Então eu transformei Uma das áreas mais insuportáveis De Dark Souls 2 inteiro Numa das áreas mais Tranquilas de passar Então foi só ficar dando Snipada na cabeça de todo mundo Até finalmente chegar No próximo boss Que é o demônio da canção E mano eu adoro muito Como funciona desse boss velho Apesar de ser muito bizarro Esse design dele Eu acho muito legal velho Tanto o próprio design Como a mecânica Que ele funciona Porque você não consegue Só saindo batendo nele Como um maluco E você tem que esperar Ele abrir a cabeça Pra você bater nele Eu realmente acho O design desse Muit maneiro velho Ainda que ele acaba Sendo um boss muito fácil Porque ele é muito lento E é muito fácil Pra ver quando é Que ele vai atacar Eu sempre digo Que o design desse boss É muito legal Mas infelizmente Ele é um boss Muito tranquilo de passar Então a gente continua O caminho Seguindo pro túmulo do rei Onde a gente vai ver O áudio mais uma vez E depois podemos Continuar o caminho Aqui eu vou pedir perdão Pra vocês tá Mas eu tive que largar O arco e ir no soco Porque não dá Pra quebrar aquelas pedrinhas No arco Então ou eu acabava O jogo aqui Ou eu pegava E dava murro Nessas pedras Então continuando Pelo caminho A gente vai lá E puxa a alavanca Antes de continuar Diretamente pro boss E agora vamos Pra mais um Dos melhores bosses De Dark Souls 2 Vê o estádio A edge de real Cara como eu apanhei Pra esse bicho A primeira vez que eu lutei Viu Mas eu apanhei Muito e lindamente Cara Diria facilmente Que foi um dos bosses Mais difíceis De Dark Souls 2 Inteiro Claro Desconsiderando as DLC Mas sem dúvida alguma É outra luta Que eu adoro De Dark Souls 2 Apesar de ser um tanto Quanto controvérsia Tem gente que não curte Muito essa luta Eu adoro ela E adoro todo o design dele Ele acaba por ser Um boss muito legal Tá ligado Eu acho que ele é Um boss imponente Algo que é difícil De ter nesse jogo Um boss que realmente Te intimida Só de você chegar perto dele Diferente de outros bosses Que parece só um mob aleatório Nosso querido amigo Velstad Definitivamente Parece um boss E sem dúvida alguma Foi uma das lutas Mais difíceis até agora Não diria que foi a luta Mais difícil Mas uma dessas E também acho que foi a luta Que eu mais morri No normal game Desconsiderando o DLC E etc E a luta foi sim Bastante desafiadora Porque o Velstad Ele corre bastante Pra cima de você Ele não é um boss Que não sabe correr Pra vir te bater Então a única vantagem Que eu tinha de estar no arco Foi jogada fora Mas é claro que com um pouquinho De esforço Eu consegui ganhar dele Bonk Então gente É o Velstad Eu não posso olhar o chat Porque Velstad Esse é o melhor argumento Que eu posso dar Ai Ai Eu tenho que correr Pra trás dele Deu tempo Ai Deu tempo Ai Nossa como é que eu desvei disso Como é que eu desvei disso Nossa eu tô incrédulo Que eu desvei disso Quer dizer Eu sou muito bom Por isso que eu desvei disso Como eu não posso Como eu não posso ver Agora velho Alguém mandou um pix Ai meu amigo do céu Calma lá Fui ser mercenário E tomei na cara Nossa eu não podia Ter sido mercenário né Não podia ter sido mercenário Fui mercenário Fui falar pra mandar o pix Pra eu poder ouvir Tio Abre a porta pra mim 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 Obrigado Ai Ai Machucou 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 Eu tenho família Por favor Não faz isso de novo não Obrigado Corre Consegui Acabou que ele ia fazer isso Ainda bem que eu fui esperto Ai Ele machucou Ele machucou Ele fez dodô Tá Agora tem que ser muito bom Tá A bola A bola fez curva Eu não sabia que a bola fez curva Eu não sabia que a bola fez curva Não faz de novo Se fizer de novo é corno De novo é corno hein Você quer ser chifrudo? É isso? É isso Você quer ser chifrudo Ô velho Esse bicho mexe no meu emocional velho Não é nem meme Esse bicho mexe muito com o meu emocional velho Pouco mais uma vez Mais um bonk Mais um bonk Meu Deus do céu Eu tomei esse bonk Ai para de dar bonk Me deixando louco da cabeça Parou com os bonk? Parou com os bonk? Deu de bonk? Esse Nossa senhora Opa Seja muito bem-vindo Nos Is Sulaçar Tweezy né rapaziada Vamos ser sinceros Muito easy Bem daqui pra frente Eu poderia facilmente finalizar o jogo Mas eu quis me desafiar Pra ver até onde eu consigo chegar Então agora eu fui pra masmorra de áudia Pra enfrentar o próximo boss Que é aquele dragãozinho Michuruka lá Eu obviamente passei dele de primeira Porque nem tenho o que falar sobre aquilo né Ele é literalmente um boss Que logo depois que você passa dele Ele já vira um mob comum Não dá nem tipo duas áreas Ele já vira logo em sequência E cara Até a parte mais difícil desse boss Que faz ele ser minimamente difícil Ficou muito tranquilo Porque eu tava com arco e flecha Afinal de contas O fato dele voar Simplesmente não fez diferença alguma Porque eu consegui atirar num bicho De qualquer distância Então foi muito suave derrotar ele Mas depois de derrotar ele A gente pelo menos vai pra uma das áreas Mais bonitas do jogo E a gente também vai ver A melhor forma do áudia É o... Aldinha Olha que coisinha fofa Esse mini áudia cara Oh Bom chegou aqui Pegou o negócio pra poder entrar Na alma dos gigantes Já pode sair daí E pegar as almas dos gigantes Duas delas é muito tranquilo de pegar Que é só entrar na memória do bicho E ir lá pegar no corpo do gigante E em uma delas A gente tem que enfrentar mais um boss Que no caso vai ser o Lord Giant Que é literalmente pegar o Last Giant Botar uma coroa e dar uma espada Esse daí é o Lord Giant A luta dele consegue ser tão decepcionante Quanto a do Last Giant Mas eu pelo menos fiquei feliz Porque pela primeira vez Eu usei a plataforma Que tem perto dele pra bater nele Porque de todas as outras vezes Era só muito mais fácil Ficar nas pernas dele Do que usar aquela plataforma Bem eles derrotados Agora a gente pegou a alma De todos os gigantes Então bora ir lá trocar uma ideia Com o Vendrick Pra ver se a gente tem a capacidade De tentar derrotar ele Eu vou tentar só uma vez no Vendrick Porque eu sei que eu não vou conseguir Nossa Nossa Mano Vocês tão vendo o dano que eu tô dando? Viram o dano que ele me deu? Meu arco acaba antes de eu matar ele Meu arco acaba antes de eu matar ele Mano Eu não vou matar o Vendrick não, cara É O Vendrick vai continuar vivo, né? Bom, depois de ver que eu nunca ia conseguir matar o Vendrick Eu decidi começar pela primeira DLC do jogo Então vai lá e faz as 58 milhões de coisas que você tem que fazer pra poder entrar na DLC E eu acho extremamente impressionante como que essa área dessa primeira DLC Parece muito Ringed City Só um detalhezinho bobo que eu acho bem engraçado E eu queria citar aqui era isso Eu acho muito parecido com a arena que você luta com o Gael Não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente é mesmo Bom, basicamente eu fiquei muito tempo nessa DLC Porque ela é gigantesca E é completamente confusa Mas depois de descer e conseguir fazer tudo na maior cama possível Eu finalmente consegui chegar no primeiro boss que foi o Fulminite E meu amigo, eu acho que esse foi o boss mais difícil desse desafio Porque da DLC pra frente eu simplesmente não tava dando dano E pra melhorar ainda mais esse desafio A flecha mais forte que eu tinha pra usar que era a flecha de Lightning O nosso querido amigo Fulminite era resistente a ela Então a flecha normal tava dando mais dano que a flecha mais forte do jogo É, meus amigos, foi aqui onde eu vi que eu ia ter que arregar do desafio Papo 10, irmão, eu fiquei umas 3 horas só pra conseguir matar o Fulminite Imagina o Ciralone Na realidade, imagina qualquer boss das outras DLCs que são mais fortes do que esse Mas pelo menos o Fulminite eu consegui matar Não sei como é que eu consegui Não sei de onde é que eu tirei forças pra conseguir Não faço ideia nem o método que eu usei pra conseguir vencer nele Mas que eu ganhei, eu ganhei Ui, vamos lá, Fulminite O dano que eu dei nele Eu vou morrer muito fácil porque ele é o capeta Ai, eu não dou dano Dá menos dano a flecha de raio Vamos lá que eu tô concentrado, irmão Ai Eu tô muito concentrado, cara Chate, eu não vou conseguir conversar com vocês Ai, ele machucou Calma, para Parou, 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 parou Parou, parou Você tá sendo muito malvado Sua mãe não ensinou a ser mais educado, não Faz um combo Faz um combo pra eu poder me curar, por favor Deixa eu me curar Faz um combo pra eu curar Gente, ele tá na primeira fase, tá Eu já tô tomando uma surra pra ele na primeira fase Ele tem uma segunda fase Onde ele é muito mais poderoso E ele me dá 30 kill na segunda fase E eu tô apanhando pra primeira fase dele Gente, esse negócio de aposta dá uma tensão a mais, viu Vou contar pra vocês que aumenta a tensão esse negócio de aposta, viu Meu Deus, eu domei Morri Ai Virou um cachorro, velho Virou um cachorro quando apanha, velho Ninguém viu isso, né Ai Eu olhei pro chat por dois segundos Chat, vocês vão ter que desaparecer, tá Vocês vão ter que desaparecer Eu fico olhando pra vocês Aí eu me desconcentro Agora eu vou ficar quietinho pra me concentrar na fight, tá Desculpa Mano, eu não sou bom no Fulminite Não tem como, velho Eu sou muito ruim no Fulminite, rapaziada Eu perdi, rapaziada É isso Que isso? Calma Calma Tá, essa é a abertura que eu quero pra bater nele Ui Isso daqui se pega deve machucar Esquivo Esquivo Ui Ui Meu Deus, eu viro um cachorro quando eu tô brecha de tomar um dano Maluco, por que que eu viro um cachorro, cara Isso foi sacanagem Eles conseguiram fazer esse ataque bizarro Bisonho Ai Meu Deus, eu tirei meu arco sem querer Eu tirei meu arco sem querer Ah, velho Hum Eu tô impressionado de eu estar conseguindo ir tão longe contra ele Porque eu sou ruim contra ele Essa é a realidade Eu sou péssimo contra ele Eu sou horrível contra ele Calma Ah, você tá de sacanagem Tu abriu o brecha pra eu me curar Aí você abre a brecha pra me bater Nossa, mentira que você pegou aqui Eu rodopiei o bicho E o bicho conseguiu me acertar Nossa, quando ele acerta um bagulho Eu tremo na base, velho Que isso É isso Ai, aí comecei mal, né Nunca pensei que ele ia começar assim Ih Tá suave Tinha que não ia ter pra onde fugir, mas teve Ah, pular pra trás é sacanagem, hein Você tá estritamente proibido de pular pra trás, cara Eu proebo Nossa, tomei Mano, tomei feio Para de pular, cara Eu não te proibi de pular Eu te proibi de pular Por que que você tá pulando? Por que que você tem que ser babacão, hein? Por que que você tem que ser um babacão? Deixa eu usar meus bagulhos, velho Mano, ele sabe quando eu vou usar Isso é angustiante Ele saber quando eu vou usar é angustiante Porque eu uso, ele vai vir correndo pra cima de mim Pra me bater Tá, ele vai trocar de forma Eu posso usar mais dois GG Bem, depois do Fulminite eu até arrisquei tentar lutar contra o Ciralone Tentei algumas vezes e até que dava, tá ligado? Eu ia ficar umas belas de umas horas pra conseguir Mas eu achei que não ia valer a pena Afinal de contas eu ia perder muito tempo preso nele E eu ia atrasar muito pra lançar esse vídeo aqui Então eu optei por deixar as DLC de lado daqui pra frente Que eu cheguei aí testar meu dano nas outras DLC E eu tinha que gastar minhas flechas inteiras pra matar um mob normal Imagina os bosses Então bora pros últimos bosses que tão voltando pra zerar o jogo Voltando pro Castelo Drangler Pelo amor de Deus, né? Os últimos bosses desse jogo são uma tristeza E por mais incrível que pareça Eu ainda sofri pros defensores do trono Pelo simples fato de eu não ter dano De novo Simplesmente quando eu conseguia derrotar um Eu não tinha dano suficiente Pra derrotar o outro a tempo Então quando eu tava prestes a derrotar o outro Eu ia lá e renascia com a vida inteira E por conta disso essa luta acabou sendo muito mais longa do que eu queria que fosse Nossa, olha o dano que eu tô dando nessa mulher, velho Calma lá, mulher Não, agora eu tô dando muito mais dano O problema é que eles não tem sincronia Eles simplesmente batem quando querem Parece que é o problema desses dois bosses aqui, velho Nossa, mas eu me curei e o bicho já arregaçou minha vida de novo Sai! Sai! Deixa eu me curar Ah, velho, os dois combaram Deixa eu Mano, eu tô te lutando pra um boss que é ridiculamente fácil Eu não tô mais com meu cérebro no lugar, velho Esse boss é fácil, eu tô apanhando pra ele Maluco, vocês ficam... Vocês me dão... Licença, por favor Olha isso, eles não tem sincronia alguma Eles batem junto Não se pode fazer isso Você quebra completamente a sincronia da luta Mano, do que que eu tomei aquele dano? Meu Deus Eu simplesmente... Ah, toma dano aí, toma dano aí Vai, 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 bobão, toma dano aí É igual as sentinelas nessa questão de sincronização Sim, é horrível, é horrível Os bichos não sabem ter sincronia Olha a falta de sincronia desses bichos, cara Eles batem junto Não tem timing pra esquivar, tá ligado? Eles só chegam e spamam um ataque E é isso E aparentemente atacam a distância também Isso daí é novo pra mim O cara me pegou na pontinha, cara Ridículo esses bosses, cara Tipo, um não espera o outro terminar de atacar pra bater Tá ligado? Eles só batem junto e acabou Agora é você Tio, abaixa o escudo aí Vamos pro x1, por favor Se ele recupera muita vida dela Meu Deus, ele reseta ela inteira Mano, ele simplesmente resselepe ele inteiro Como ele resselepe ele inteiro? Tá, você eu vou deixar assim Agora eu tenho que focar 100% nela Tá, tá, tá Ela tá com meia vida Tá, pronto Encanta a espada, por favor Você tá com mais da metade Minuta da metade da vida Encanta a espada, por favor Não, não, não Ressele não Ressele não Ressele não Ressele não Por favor, ressele não Mano, ele volta full life, velho Mano, o bicho voltar full life É muita sacanagem É tipo Um nível surreal de sacanagem Nossa, ele podia voltar meia vida Não, ele volta full GG Ai, meu Deus do céu E a Anachandra É a Anachandra, né Matei ela de primeira sem dificuldade nenhuma Até porque todo mundo sabe que o verdadeiro boss não é a Anachandra E sim as bolinhas que ela deixa perto dela Só que adivinha Eu atirava de longe Então foi ridiculamente fácil matar a Anachandra O que você quer chegando perto de mim, velho? Não quero chegar perto de você, não É ridículo esse daqui Ser o boss final do jogo, velho Ridículo Ó, gente Essa é a Anachandra O boss final de Dark Souls 2 Esse daqui é o boss final de Dark Souls 2, ó Esse negócio que eu já tirei metade da vida Como se fosse água Boss final Esse é o boss final, viu, gente Esse daqui, ó Boss final do jogo Que boss difícil, né Nossa Que boss complicado Esse tal de Anachandra É muito broxa esse boss, velho Bem, esse foi o vídeo dessa semana Espero que vocês tenham gostado Eu sei que é um vídeo bem longo Mas espero que vocês tenham assistido por inteiro E tenho chegado até essa parte do vídeo Bem, de antemão já queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Porque eu sei que é bem complicado ver um vídeo bem longo no YouTube E eu também queria dizer que agora eu estou monetizado no YouTube E agora por conta disso você pode ser um membro aqui do canal Bom, se você tiver interesse Eu vou sempre deixar uma lista de membrinhos aqui no início E eu também vou querer bolar algumas coisas pra fazer com membros Como, por exemplo, até escolher o próximo desafio que vai rolar Caso vocês achem que eu tenha roubado nesse desafio E que na verdade eu deveria tentar matar todos os bosses Eu peço perdão por isso, tá bom Mas talvez dependendo do quanto reclamarem disso Ou do quão bem esse vídeo for aceito Eu faço outro vídeo só matando esses bosses que eu deixei passar Mas mesmo assim, muito obrigado pra quem assistiu até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O que é isso?